Você foi capaz de enganar descaradamente a Cecília e a mim de brincar com nossos sentimentos? Sim, ela foi! Tá na hora de conhecê-la melhor. Cala a boca, não fala nada! Eu me sacrifiquei por ela. Eu disse que ela era inocente pra ela poder continuar na casa de vocês. Mas não fez isso por mim. Fez pelo interesse no dinheiro que eu estava dando. Você é mal agradecida. E você é uma interesseira. Sabe o que ela fazia pra Malu ir embora da sua casa? Se vestia de homem e entrava toda noite no quarto dela pra assustá-la. E você batia nela. Quebrava as coisas que ela tanto gostava. Não é? E depois se fazia de vítima pra vocês brigarem com a Malu e a expulsarem. E da vez que você preparou a fruteira de uma forma que cairia das mãos dela. Não! Pode me falar? E aquele colar perdido? Não se lembra? Quem fez isso? Eu já disse pra você parar! A Estefânia aí escondeu o colar pra fazer a Malu parecer uma ladra. E quando viu que a Malu o encontrou no quarto dela, começou a gritar. E disse que tinha surpreendido ela colocando no lugar. Por isso expulsaram a Malu de casa. Por isso! Juiz! Patrício! Patrício! O médico imediato... Patrício, acorda! Patrício! Patrício, acorda! Patrício! Patrício! Patrício!